Olá pessoal, tudo bem? Num período regular de aulas, eu sempre levo as turmas para visitar a Rudegon e conhecer um pouco mais sobre materiais para móveis sob medida. Agora que estamos em atividades remotas por conta da pandemia de Covid-19, eu não posso levar vocês até a loja, mas eu gravei uma visita e trouxe um pouco da Rudegon até vocês. Então vamos conhecer a Rudegon. Olá pessoal, tudo bem? Hoje vai ser a nossa visita aqui na Rudegon, é uma loja especializada em materiais para a indústria moveleira. Nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre materiais utilizados em imóveis sob medida. Então pessoal, nós vamos começar a nossa visita aqui na Rudegon. Esse é o Arthur, que nos acompanha aqui hoje. Então Arthur, para a gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho da história da Rudegon para eles, quanto tempo a empresa tem, qual que é o ramo de atividade. Bom, a Rudegon hoje é uma loja já de 34 anos de idade, ela foi fundada em março de 87 por os irmãos Rudolf e Egonham, aqui na cidade de Curitiba. Então aqui onde nós estamos na loja do Boqueirão, é a nossa loja matriz. Hoje nós temos mais outras duas filiais, uma fica no bairro de Santa Felicidade e a outra na cidade de Fazenda Rio Grande. O nosso negócio aqui é comercializar produtos para produção de imóveis sob medida. Então hoje a Rudegon é referência não só na cidade, mas também no estado, e por que não no sul do Brasil inteiro? Porque nós temos um showroom diferenciado das demais lojas do setor. Hoje nós temos aqui, por exemplo, agora nós estamos dentro do nosso showroom de ambientes, que é como se fosse uma mini casa-cor permanente, com 15 ambientes, distribuídos em 350 metros quadrados, o que tem de mais novidade em termos de padrão de MDF, ferragens e acabamentos e revestimentos. Então é uma loja bem ampla, a loja aqui do Boqueirão, por exemplo, tem 8.500 metros quadrados. Então tem bastante coisa para vocês explorarem nesses dias aí. Com certeza, com certeza, vamos explorar bastante esse showroom. Então tá jóia tudo. Obrigada por enquanto, a gente volta a conversar se precisar. Obrigado, estamos à disposição, boa aula para vocês. Ok, obrigada. Você viu que a loja tem bastante tempo de experiência e muito espaço. Claro que tem muita coisa para ver. Nós priorizamos ferragens e acabamentos, pois a loja também tem máquinas e ferramentas. Mas a gente não consegue mostrar tudo o que a loja tem. Vale a pena dar uma passada lá e conferir a loja inteira. Os contatos eu vou colocar no final desse vídeo. Vamos começar com ferragens e acessórios. Aqui a gente está no expositor da FGBTN. Ela é uma indústria que começou em Curitiba, com o nome da FGBTN. E depois ela foi comprada por uma indústria italiana e virou a FGBTN Brasil. Então ela é multinacional. E eles fabricam vários tipos de ferragens. Ele corte, porque eles são dobradiças e corradiças. Então aqui dá para a gente ver a diferença dos três modelos básicos de corrediça que existem hoje no mercado. O primeiro modelo é o mais simples. Então aqui ela não tem nem uma gaveta montada. É uma base apenas. Mas ela é uma corrediça que tem... Aqui nessa de cima da trajeta, tem uma roldana de nylon aqui, que é o que faz o deslizamento da gaveta. Então ela é o modelo mais simples justamente porque ela é uma tecnologia mais antiga e ela é um sistema frágil. Porque com o tempo essa roldana acaba quebrando e precisa ser substituída. O segundo sistema está aqui no outro expositor. O segundo sistema é a corrediça telescópica. Ela é uma corrediça mais larga, mais robusta. E ela possui... Aqui dentro, os rolamentos dela são rolamentos metálicos. São esferas metálicas que deslizam dentro do trilho para fazer a gaveta correr. Além da diferença de resistência, tem uma diferença importante que é a extração da gaveta. Na de roldana de nylon, a gaveta termina... Ela para sempre uns 10 centímetros dentro do armário. Ela nunca sai totalmente de dentro do armário. E na telescópica, ela sai totalmente de dentro do armário. Então, aquela é a mais barata. Essa é a intrudente área. E o que a gente tem hoje de melhor qualidade em termos de corrediça é a corrediça quadro. E você não vê nada na lateral do armário porque ela fica indutida por baixo da gaveta. Então, ela tem também um sistema de rodízios com esferas metálicas. Só que o nome é quadro porque justamente são quatro pontos de contato. E é um quadrado que é formado aqui para fazer o perfil de deslizamento. Então, você tem quatro pontos com as esferas deslizando. Então, faz um deslizamento muito mais suave do que na telescópica. E também, além da vantagem do acabamento, porque não aparece nada na lateral, ela tem a extração total da gaveta. Aqui, nesses dois modelos que a gente acabou de ver, não tem fixador. Porque o sistema é de duplo toque. Então, você aperta e a própria corrediça empurra a gaveta para fora. E você aperta de novo e a própria corrediça segura a gaveta lá dentro. Um sistema comum precisa do puxador para você tirar e voltar a gaveta. Essa aqui é uma quadro. Você não vê nada na lateral, mas ela tem um puxador. Ela não tem o sistema duplo toque. Ela pode ter um sistema slow motion, que é isso aqui. Você empurra a gaveta até uma parte e a própria corrediça puxa o resto. Vou botar aqui, o slow motion. Seria uma corrediça com amortecedor. Ela não vai bater a gaveta. Você pode empurrar a gaveta e ela faz o último puxão bem suavemente. Como eu havia dito, a FGVTN também oferece uma grande variedade de dobradiças. Existem diversos ângulos de abertura, variações na resistência para suportar pesos diferenciados das portas e também ter ou não ter slow motion ou amortecedor. Existem algumas variáveis para se determinar qual a melhor ferragem para a porta de correr de um projeto. A primeira variável é o material da porta, ou seja, se ela é de vidro apenas, vidro com perfil de alumínio ou MDF. Isso já determina um conjunto de ferragens possíveis. Depois, outra variável é o peso da porta. Isso é influenciado pelas medidas da porta e a espessura da chapa. Outra variação é em função de ser uma porta de armário, que pode ter trilho superior e inferior, ou uma porta de passagem, como de um closet, que deve ter trilho apenas na parte de cima. Finalmente, deve-se determinar se a ferragem ficará escondida ou exposta. Alguns modelos de ferragens expostas são muito bonitos e acabam se tornando mais um diferencial para o projeto. Na Rodegon, as ferragens para a porta de correr estão no mesmo expositor das ferragens para a porta camarão, que acabam tendo os mesmos critérios para a seleção da ferragem. Aramados são acessórios feitos de arames, ou seja, perfis metálicos geralmente finos, dobrados e curvados para configurar os acessórios. Existem aramados para quartos, com funções de sapateira, calceiro e outras. Mas a maior variedade é de aramados para cozinha. São inúmeras gavetas, porta-temperos, porta-panos de prato e acessórios com as mais diversas funções, tanto para dentro dos armários, como para ficar expostos, fixados à parede. Alguns acessórios interessantes são as ferragens para armários de canto, de vários modelos. Também a gaveta para a pia, com encaixe para o sifão. Então, esse daqui é o stand da Haffley. A Haffley é uma marca alemã de ferragens para móveis, muito tradicional, que está no mundo inteiro e olha o tamanhozinho do catálogo deles. Então, eles têm ferragens de todos os tipos que você possa imaginar. Nem tudo é fabricado no Brasil, muita coisa importada, mas tem algumas coisas bem interessantes. Então, são suportes para poder ficar na frente do armário, puxador embutido, sistema de porta de correr, sistema de cabideiro retrátil. Esses cabideiros retrátil são muito interessantes para aproveitar a altura total do pedreiro. Então, você pode colocar o cabideiro bem alto, que você consegue puxar ele. E também para fazer armários, para dar autonomia para cadeirantes. Então, você coloca o cabideiro em uma altura maior, porque o cadeirante tem acesso, mas ele consegue puxar o cabideiro para fora. Então, aqui tem diversos tipos de acessórios para roupeiro, né? Com iluminação, cabideiro com iluminação, calceiro, cesta para bebezas, ali é um sapateiro. A parte de cozinha, eles têm os acessórios de cordeiro, armário de canto, então, o aproveitamento de um canto cego com uma ferragem que dá um acesso mais confortável. Então, a diferença entre usar uma ferragem e colocar só uma prateleira acaba sendo o custo e a disponibilidade de espaço, porque a ferragem nunca dá o mesmo aproveitamento de espaço do que uma prateleira, em algumas áreas da ferragem que não tem aproveitamento. Lixeira embutida, outro acessório embutido, tulha para lavanderia, para colocar roupa suja. Eles têm também os sistemas de gavetas deles, com a lateral própria e a corrediça quadro, aí com divisórias específicas também para as gavetas deles. O mesmo sistema pode ser usado para formar gavetões, aqui com as laterais mais altas. Outras divisões de falheres, também, o gavetão é mais largo, mas o sistema é tão eficiente que a leveza é a mesma de uma gaveta mais estreita. Sistemas de abertura de portas, os mais variados possíveis. Então, esse sistema aqui, por exemplo, é muito interessante para você embutir letros domésticos. Aqui, um outro sistema, também interessante quando você quer o visual horizontal, mas o armário com prateleira interna. Aqui mais gavetas. Eles têm esses acessórios aramados, que são bastante comuns até hoje em dia. A gente vê bastante em catálogos, em revistas, mas ainda são forragens muito caras e você pode produzir sistemas semelhantes utilizando gavetas. Funciona também muito bem. Aqui é um expositor que mostra os sistemas de iluminação. Essa mesa aqui é interessante, ela desliza com muita necessidade. Então, é uma ferragem para poder fazer mesas embutidas. Aqui dá para fazer o banco embutido também. Então, aqui a gente vê a ferragem sendo exposta. A gente vê o banco embutido também. A gente vê o banco embutido também. A gente vê a ferragem sendo exposta. A gente vê a ferragem sendo exposta. Então, eles têm alguns sistemas eletrônicos que você pode, na hora que abre o armário, a luz se acende. Quando você fecha o armário, a luz se apaga. Mesma coisa para gavetas, vários sistemas de divisórias. Esse aqui é um sistema componível, né? Então, você pode organizar a gaveta da maneira que você quiser. É um sistema relativamente antigo até. Vimilha para grandes embolimentos. A potência da dobradiça. Aqui tem as pequeiras para organização e separação do orgânico, do reciclável, de cada tipo. Aqui, eles também têm sem ferragem nacional, mas tem também a ferragem da Raphne. Mesmo de papai mutir. Para mim, a altura ficou bom. Existem diversos modelos e divisórios de gavetas, que possibilitam organizar talheres, acessórios de cozinha, joias, maquiagem e o que mais puder ser organizado em gavetas. A variedade de puxadores disponível é imensa. Além dos modelos, há uma boa variedade de tamanhos para cada modelo, no caso de puxadores fixados por dois furos ou puxadores barra. Como a visita é muito longa, eu vou ter que dividir o conteúdo em dois vídeos. Os contatos da loja serão fixados no final deste vídeo. Até a próxima!